Sala VIP do cinema pela metade do preço. Galera, está rolando a semana VIP Cinépolis e até o dia 30 de abril os ingressos para a sala VIP estão sendo vendidos com 50% de desconto. Além do desconto nos ingressos, os combos de pipoca para duas pessoas também estão na promoção. O combo com pipoca grande, duas Heinecks e duas porções de nachos ficou por R$ 59,90. Aproveitem que essa semana tem vários filmes legais em cartaz e já marca aquela pessoa que vai pegar um cineminha com você.